O Mapa da Mina Eu só espero que ele me ilumine, me dê um caminho Uma jovem noviça, cercada de dúvidas e desejos Aquele rapaz que esteve aqui perturbou você Guardando um segredo que faz qualquer um perder a cabeça Você tá insinuando que eu faça essa garota se interessar por mim? De repente todos naquela casa se interessaram por mim Por que, Rodrigo? Dia 29, estreia de Cassiano Gabos Mendes A nova novela das sete O Mapa da Mina